Desde a data de ontem, 28 de setembro e hoje, 29, nós estamos com o profissional do ultrassom. Em conjunto com o consórcio, nós solicitamos e eles vieram atender aqui no nosso município. Serão atendidos aproximadamente 100 pessoas. Bom, secretário, é sempre bom lembrar a população que nos assiste desta parceria que a prefeitura tem com o consórcio visando a melhoria na saúde aqui no nosso município. Isso. Essa parceria é muito boa, né, Luiz? Porque, ao invés de a gente estar levando os pacientes, a gente consegue atingir uma população maior quando a empresa consegue vir em loco realizar os procedimentos. O secretário dos profissionais também deve passar aqui para o nosso município. Quais serão? Amanhã também teremos a visita do doutor Márcio. Ele é psiquiatra, né, e vai estar atendendo alguns retornos de pacientes que já têm esse encaminhamento aqui na Secretaria de Saúde. Bom, como que funciona, né, essas questões de atendimento? A gente sempre sabe que os profissionais vêm, mas já vêm para atender aquelas pessoas que já estão agendadas, é isso? Isso. Todos aqueles que passam por uma triagem no PSF, que são encaminhadas para um profissional especializado, elas trazem e deixam a solicitação médica aqui na nossa secretaria, né? E, posteriormente, a gente vai chamando, à medida que são disponibilizadas as vagas, nós vamos entrando em contato e essas pessoas são encaminhadas para o atendimento. É importante destacar também, né, que esses pacientes devem procurar, primeiro, as unidades de saúde, os PSFs, para que esses pedidos sejam protocolados, não diretamente aqui na Secretaria. É rotina, né, a gente pede para que a população continue fazendo dessa forma e até para facilitar o controle nosso desses usuários. E, claro, a Secretaria de Saúde não visando esforços de trazer sempre melhorias e profissionais onde nós aqui do nosso município não temos especialistas. A nossa intenção é sempre essa, né, de estar facilitando o acesso à saúde e buscando, cada vez mais, essa parceria com o consórcio municipal de estar conseguindo esses profissionais para atender aqui em loco, né? A prova desse resultado é o ranking do Previno Brasil, que o município de Alto Gássias vem sempre se destacando, né, secretário? Sim, já é o segundo ranking, né, onde a gente tem um resultado muito satisfatório e que a gente consegue constatar que as nossas equipes de saúde estão bem qualificadas e estão produzindo bastante. E vale sempre lembrar a população também que qualquer dúvida voltada a essa área, a Secretaria de Saúde está de portas abertas para recebê-lo. Sim, estamos aqui para tudo, né, Luiz? Desde reclamação, se quiser fazer alguma denúncia, pode estar vindo aqui na Secretaria de Saúde e também para elogio, né, mas o interesse de toda a equipe é de atender cada vez melhor a população.